Passageiros no aeroporto. Essa questão foi a pedido do ZDragonzinho, que mandou pra gente nos comentários do vídeo anterior. Então vamos lá. 4 passageiros estão aguardando na área de embarque de um aeroporto para viajar. Cada um viajará para um estado brasileiro. Use as dicas para descobrir para onde cada um deles vai. Então pessoal, nós já temos aqui as dicas. Esse procedimento vocês já conhecem. Deixarei aqui no card de playlist dessa série. E a primeira dica. O William vai para Minas Gerais ou é dono da Mala Preta. Não sabemos ainda o que marcar. Dica 2. O voo do passageiro da Mochila Verde é meia hora antes do voo do passageiro que viajará para o estado nordestino. Se você reparar aqui no destino, você vai ter Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. São 4 estados de 4 regiões do Brasil. No caso, Bahia Nordeste, Mato Grosso Centro-Oeste, Minas Gerais Sudeste e Pará Norte. Certo? E aqui ele está falando justamente do estado nordestino, ou seja, da Bahia. Então o voo do passageiro da Mochila Verde vai ser meia hora antes que o da Bahia. Então olha aqui. A Mala Verde não pode viajar às 9h30 da noite, porque é o último horário. Já que ele vai viajar meia hora antes do passageiro que vai para a Bahia, o passageiro da Mala Verde não vai para a Bahia. E o passageiro que vai para a Bahia não pode viajar às 8h da noite, porque ele vai viajar meia hora depois do passageiro da Mala Verde. Então assim que a gente descobrir ou o horário da Bahia ou o horário da Mala Verde, a gente já sabe qual vai ser o outro. Certo? Dica 3. Cícero vai para Minas Gerais. Então nós temos a primeira afirmação aqui. Cícero, Minas Gerais. E olha só a dica 1. O William vai para Minas Gerais ou é dono da Mala Preta. Como a gente já sabe que o Cícero que vai para Minas Gerais, então o William vai ser dono da Mala Preta. Tranquilo isso aí, né? Isso aqui eu já posso até também eliminar. Vamos para a dica 4. O voo com destino a Minas Gerais sairá antes que o voo do passageiro da Mochila Vermelha. Então nós já sabemos que Minas Gerais é o Cícero, certo? O voo dele vai sair antes do passageiro da Mochila Vermelha. Então ele não pode viajar às 9h30 da noite. E a mochila dele não é vermelha. Mesma coisa para Minas Gerais. Minas Gerais não pode ser às 9h30 da noite. E Minas Gerais não pode ser, no caso, a Mochila Vermelha. E a Mochila Vermelha, o passageiro dela, não pode viajar às 8h30 da noite. Porque ele vai viajar depois do Cícero. Vamos para a dica 5. O voo do passageiro da Mala Preta é meia hora depois que o voo para o Pará. Então se o voo do passageiro da Mala Preta, que nesse caso é o William, e ele vai viajar meia hora depois que o voo para o Pará, então ele não pode viajar às 8h30 da noite. O William e a Mala Preta também não podem ser às 8h30 da noite. O William e a Mala Preta não podem ser o Pará. Não podem ir para o Pará. E o Pará, nesse caso, ele não pode, o destino para o Pará não pode ser às 9h30 da noite. Porque o William vai viajar depois da pessoa que vai para o Pará. Não se sabe esse tempo depois, mas é depois. Dica 6. O voo do William sairá antes que o voo do passageiro da Mala Azul. Então o William, que já está marcado aqui, não é a Mala Azul, mas ele vai viajar antes do passageiro da Mala Azul. Então eu vou marcar bem aqui que ele não pode viajar às 9h30. E nem a Mala Preta, que é a dele, também em 9h30. E o passageiro da Mala Azul, ele não pode viajar às 8h30 da noite. Porque o William viajou antes dele. Deu para entender? Ele fala bem que, olha, o voo do William sairá antes do voo do passageiro da Mala Azul. Mas olha lá, pessoal, o seguinte. O William, no mínimo, ele vai viajar às 8h30 da noite. Então se ele viaja antes do passageiro da Mala Azul, eu vou colocar que a Mala Azul também não pode ser 8h30 da noite. Ou seja, se o William viajar às 8h30, a Mala Azul só pode viajar ou 9h ou 9h30 da noite. E antes de a gente ir para a última dica, vamos só marcar logo aqui que 8h é o passageiro da Mala Verde. Vamos para a última dica e aí a gente vai organizar os dados para verificar o que já pode ser eliminado, certo? Dica 7. O voo do Vitor sairá depois que o voo para o Pará. Ou seja, o Vitor não pode ser às 8h30 da noite. O Vitor não pode ser Pará. O Pará já diz aqui que ele não pode realmente ser 9h30 da noite. Olha aí, pessoal, a gente terminou a dica 7. Mas eu quero voltar para a dica 5 para vocês entenderem uma coisa. Bem que fala que o voo do passageiro da Mala Preta, que nesse caso é o William, né? É meia hora depois que o voo para o Pará. Ele já está dando tempo, vai ser meia hora depois. Só que na dica 7 também fala que o Vitor vai sair depois que o voo para o Pará. Então os dois vão viajar depois que o passageiro que vai para o Pará. Então, pessoal, o Pará, ele só pode viajar no máximo às 8h30 da noite. Porque ele vai ter dois destinos diferentes depois dele. Então eu vou marcar aqui que 9h o Pará não pode. Se o Pará for 8h da noite, o voo do William vai ser 8h30, certo? E aí o do Vitor pode ser 9h ou 9h30. Ou seja, o Vitor também não pode viajar às 8h30. Porque no mínimo o William vai ter viajado 8h30 da noite. Aí o Vitor pode ser 9h ou 9h30 de acordo com o horário do voo do William, tá certo? Isso tu sacou justamente porque os dois voos são depois do Pará, tá? Vamos ver o que a gente pode eliminar aqui. O Gustavo, nesse caso, olha, ele vai ser o Pará. E o Pará não viaja 9h nem 9h30. Gustavo também não vai viajar nem 9h nem 9h30. Se o Gustavo não é mala preta, o Pará também não vai ser mala preta. Então, por enquanto, é isso. Dica 1. O William vai para Minas Gerais ou é dono da mala preta? Isso aqui tá ok. Dica 2. O voo do passageiro da mochila verde é meia hora antes que o voo do passageiro que viajará para o estado nordestino, para a Bahia. Se o passageiro da mala verde vai viajar às 8h, o passageiro que vai para a Bahia viaja às 8h30. Pessoal, olha só o que sobrou aqui para o Mato Grosso, olha. O passageiro que vai para o Mato Grosso vai viajar às 9h30 da noite. E o de Minas vai viajar às 9h. O Pará, 8h da noite. Se o Pará viaja às 8h da noite, o Gustavo, que é o Pará, vai ser às 8h da noite. Olha aqui, sobrou para o Vitor, 9h30 da noite. Nesse caso, vai ser justamente o Mato Grosso. Então, vou colocar Vitor, Mato Grosso. Aqui, o William, vou colocar a Bahia. O passageiro da mala verde, que é às 8h, que nesse caso é o Gustavo, que vai para o Pará. Então, vou colocar aqui, passageiro da mala verde, Pará. E aqui, a mala verde vai ser o Gustavo. O Vitor, vermelho. O Cícero, azul. O Cícero não viaja às 8h nem às 9h30. A mala azul, que é a dele, está aqui 8h, 8h30. E aí, 9h30 também não vai. Então, sobrou 9h da noite. Aí, nesse caso, o Cícero também vai ser 9h da noite. O Cícero, que é Minas Gerais, vai ser a mala azul. A mala vermelha, 9h30 da noite, que é justamente do Vitor. Vem aqui, olha, do Vitor. Aqui, sobrou 8h30 para o William. Aqui, 8h30, mala preta. O William, ele vai para Bahia. Então, a mala preta, Bahia. E a mala vermelha, no caso, a mochila vermelha, Mato Grosso. E aí, a gente clica aqui na resposta. Aí, você verifica que acertou a questão.